Eu ponho Bob Dylan e Johnny Cash no meu travesseiro Eu ponho Bob Dylan e Johnny Cash no meu travesseiro As palavras sangram, as palavras sangram Eu ponho Bob Dylan e Johnny Cash no meu travesseiro Eu ponho Bob Dylan e Johnny Cash no meu travesseiro Mas as palavras sangram, é assim que eu levo a vida As palavras sangram, é assim que eu levo a vida Eu ponho Bob Dylan e Johnny Cash no meu travesseiro Eu ponho Bob Dylan e Johnny Cash no meu travesseiro Mas as palavras sangram, mas as palavras sangram Mas as palavras sangram, mas as palavras sangram Amém.